Oi, galera! Tudo bem? Mais uma aqui, programa Connectors, por audiomídias, né? Agora falando português, porque convidado é do Brasil e, com certeza, a gente já entrevistou a Duarte, a Simas, a Mocha, Magic Garden, né? Então, aí também, Leo Janeiro, Fran Bortolosi, enfim, muito DJ brasileiro que está trabalhando pra caramba, então, hoje é um privilégio de poder conversar com, acho, um dos melhores DJs e produtores no Brasil, né? Grão, Mariano, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Como você está? Você mora onde? Eu moro em Rio de Janeiro, né? Eu moro em Santa Catarina, perto do Florianópolis, né? Mas a cidade é palhaça. Ah, legal, legal. Eu morri lá também. Agora está com muita chuva, né? Acho que sim. Ah, sim, sim. Bastante. E você, como está aí? Está trabalhando bastante, né? Agora está no Brasil? É. Isso, isso. Estou... Eu só trabalho com música agora, né? Larguei meu emprego faz quase dois anos já, e só de música. Legal. Legal, mano. E, bom, sempre eu faço a mesma pergunta, mas achei muito interessante de como foram seus começos? Na música eletrônica? Você começou só a tocar? Você começou a produzir? Como você começou toda essa história, né? Na música eletrônica? É. Cara, é... Quando eu tinha lá meus... Quando eu era adolescente, trabalhava com meu pai, ele sempre escutava rádios, aí... E numa dessas rádios de Florianópolis aqui, tinha um programa chamado Ateli Sunset, gente. Uhum. E nele passava o EDM que tocava, assim, na época, né? E na época, assim, eu não conhecia música, alguma música eletrônica, né? Conhecia... Tipo, ouvia, mas não sabia o que era. Especificamente música eletrônica. Aí, tocava... Tava tocando, na época, tava começando a estar em alta o Avic, o Alesso, e tinha um podcast que tocava o... Eu acho que era Gusanotto, não sei se conhece ele. Ele fazia a seleção. E aí, um dia tava tocando na rádio e tocou a música Reload, do... Do Sebastião Grosso e Tommy Trash. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei... Cacete, mano. Que... Que isso? Que... Que que é isso? Eu só ouvia rock, né? Tocava violão já. Eu falei... Cara, isso aqui é muito bom. Mas, tipo... Tudo é diferente que eu já ouvi. Daí, eu cheguei em casa e comecei a pesquisar. Música eletrônica. Voltava, assim... E nisso, daí, eu caí no Beatport, assim... No primeiro dia, assim, pesquisando, eu já caí no Beatport. Eu comecei a baixar toda... Tudo que eu via ali, eu ia no YouTube, pesquisava, top 100 ali, baixava e tal. E daí, eu comecei a mostrar pros meus amigos, assim... Cacete, mano. Eu ouvi isso aqui. Isso aqui é muito bom, muito bom. Aí, eu começava... Meio que fazer um... Eles levavam o pendrive na minha casa e eu botava as músicas, assim, pra eles. Então, meio que começou assim, né? Com a música eletrônica. E daí, como eu tocava violão... Eu pensei... E, tipo... No violão, eu já gostava de fazer minhas músicas, assim, né? Então, sempre gostei de criar, assim, desde... Desde quando eu era pequeno, eu sempre gostava de criar, assim, coisa. É... E aí, eu pensei... Cara, eu acho que... Eu acho que dá pra fazer esse negócio, assim, eu acho que... Aí, comecei a pesquisar, assim... É, como fazer bem... 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 Vamos dizer, cruzão, assim. Como fazer música eletrônica. E... Quando tu pesquisa, assim, fica muito genérico, né? E naquela época, o YouTube, eu tinha, o quê? 15 anos, por aí. Não... Não tinha muito conteúdo, assim, em português, né? Então... Era pouco. É... Daí, eu achei uma... Uma masterclass do... Do Martin Garrix, mostrando como é que ele fez a Enmos. Aí, eu fiquei, assim, olhando, assim... No YouTube? Será? Que... Oi? Pois, você viu no YouTube? Ou... No YouTube, no YouTube. No YouTube? Ah, sim, sim. Aí, eu tava vendo, assim, cara, que programa que ele usa? Aí, eu baixei o FL Studio, né? Isso, eu tinha 15 anos. Na verdade, primeiro, antes de tentar, eu tentei produzir. Eu baixei o Audacity, não sei se você sabe o Audacity, que edita áudio. Aí, eu fiz um... Um mash-up lá, eu já fiquei... Meu Deus, cara, isso é... Isso é genial. E era muito ruim, né? Eu botei uma capela, assim, se mandar música. E daí, com o FL, eu comecei a pesquisar mais, assim. Aí, começou. Quando eu tinha 15 anos, né? Comecei a produzir por 15 anos. Legal. Quem foi isso mais, mano? Você lembra? Cara, eu acho que foi 2014, 2015, e por aí, 2016. Não sou muito bom com data, assim. Mas comecei ali. Aí, comecei no EDM, né? Acho que a maioria pessoal, assim, da minha idade, que hoje... Hoje tá grande, assim, começou, né? Com o EDM. Tá grande, não. Tá começando. Começando a ficar grande no mercado. Começou no EDM, assim. E qual você acha que, por exemplo, não sei, Há muita gente que tem referência de muitos estilos. Por exemplo, eu, personalmente, comecei a pesquisar a voz noise, Que é tecno, é electro, é outra vibe, né? Mas agora curto mais a Martínez Brothers. Então, não sei, mudei. Mas, como você, qual é a sua referência? Porque acho que todo mundo vai mudando, não? Vai investigando. Então, como eu comecei muito novo, eu comecei só produzindo, só produzia. E eu acho que quando tu fica nesse negócio de só produzir, sem festa, né? Porque é diferente. Tu acaba virando um nerd de produção. Então, tu começa a entrar nos caminhos obscuros da produção. Aí eu comecei ali, entrar no dubstep, nesse som, assim, que tem muita... Como é que se diz? Se fugir a palavra... Cíntese sonora, sabe? Aí tu começa a viajar, assim. Eu lembro que eu via, eu chegava da aula, assim, E eu via um cara chamado Simlis R. E ele fazia um monte de tutorial, assim, no FL Studio de como fazer uns bays, assim, muito loucos, assim. E eu acho que eu comecei a gostar mais de house quando eu comecei a sair pra festa, né? Depois dos meus 18 anos. Porque daí eu só conhecia, tipo, o dubstep, e, tipo, o dubstep não é 4x4, né? É. E daí eu lembro que, na época, o vintage começou a ficar grande, né? Sim. Então, meus amigos que iam mais em festa do que eu, eu era um merdizão, Então, eles falavam, cara, olha esse, olha esse, tipo, aqui, ó, era um, tipo, era assim. E eu era lá do dubstep, lá do footer bass, as paradas. É, drumming bass também, tava, tava viajando nisso, né? Daí, só que no começo, assim, eu ouvia, eu achava, assim, cara, som, Se som, eu faço aqui em dois minutos, eu boto um loop aqui e faço som, né? Tipo, na minha cabeça, o meu gosto era o melhor que o dele, né? Mas eu comecei a sair, assim, comecei a tomar gosto, né? Porque, tipo, é muito mais dançante do que um dubstep da vida, assim. Um dubstep meio que bate cabeça. Eu acompanhava, assim, eu acompanhava muito o ultra, o festival que tinha, né? Pela internet, assim. Aham, sim, sim. Ah, e tem muito dubstep, com certeza. Sim, sim. É, hoje em dia, não mais, né? Tipo, não acompanho mais, mas na época, assim, É, tava em alta até, né? Aí tu só falou das diferenças, né? Aí eu comecei a sair mais, assim, comecei a gostar mais de House, Mas nunca, nunca, não tinha pretensão, assim, de tocar. Gostava de produzir, assim. Sempre gostei mais de produzir. Aí eu comecei a escutar House, Aí eu conheci um amigo que, cara, era apaixonado em música underground, assim. Aí, pô, eu lembro que ele começou a me mostrar, tipo, Nina Kravitz, Carl Cox, essas coisas. Aí eu escutava assim, só que eu era muito do meio stream ainda. Então, quando ele me mostrou, eu fiquei, cara, muito reto esse som, muito... Ainda não me descia, sabe? Eu acho que foi um processo, assim, de escutar. Tipo, assim, eu sabia que era bom, Mas eu não conseguia, assim, ter o gosto de escutar, assim. Mas, depois de um tempo escutando, tu vai entendendo, assim, Tu vai sabendo, não, realmente, esse som é muito melhor pra dançar, pra pista. Então, tu acaba... E depois tu começa, tipo assim, eu achava que era um som muito simples, né? Quando se ouve, assim, parece ser um som muito simples, Na hora de produzir ali e deixar o som redondo. Era muito mais... Complicado, né? É. O comercial foi, em si, mais fácil, assim, de se produzir, né? Enfim. Sim. Porque, pra mim, foi difícil, assim. É, com certeza. Tá produzindo, assim, um som comercial, um dubstep, Depois mudar pro house. Uhum. Eu lembro que, nessa transição também, Eu comecei a ouvir o Malala, lá, o Mala, Não sei como é que fala. É aquele que usa máscara. Marshmallow? Não. Não, o Mala, o Mala. Usa uma touca, assim. Aham. Ele, o Chame, também. Não sei se tudo. Enfim. Aí foi a minha transição pro house. Uhum. É, que... Eu comecei a escutar, assim, mais underground, E fui indo, fui indo, fui indo. Mas sempre foi muito sozinho, assim. Nunca tive muitos, assim, amigos, assim. Era sempre na revisão de estúdio, E eu que apresentava o som pros meus amigos, e tal. Uhum. Sim, eu acho muito interessante, porque muita gente faz isso, né? Escuta a música main, tipo Skrillex, Mas, eu acho que é interessante, porque, tipo assim, pra você ver aí no seu computador e falar, cara, O que vai fazer hoje, sabe como, sabe, porque tem tanta, sabe, influência, né? Você falou, drum and bass, dubs, tipo, film, né? Acho complicado a hora de falar, assim, Não, cara, vou fazer esse estilo, né? Então, falando isso, até pra mim começar, assim, no Tech House, eu relutei um pouco, Porque, tipo assim, é um som que eu gosto, eu gosto de escutar, gosto de ouvir, gosto de fazer. Mas, eu ainda tava num, numa onda, assim, quando eu comecei a tocar, que tava numa onda, assim, de comercial, né? Tipo assim, eu gostava, já do Underground, já tinha feito outro projeto, assim, de minimal Deep Tech e tal. Isso, há três anos atrás, assim, bem assim, na pandemia, assim. E aí, eu tava meio, assim, o que que eu, e aí, que estilo que eu vou, que não sei o quê. Tipo, e o Tech House já tinha, assim, bastante gente grande, assim, crescendo no mercado. Eu falei, cara, será que vai ter espaço pra mim também? É, eu já tava pensando isso, né? Mas, daí, eu comecei a fazer, mano, e, e eu achei ali um estilo que é, tipo, o Tech House mais latino, assim, Que não tava tão em alta, agora tá, agora tá top. Agora é o som do momento, vamos dizer assim. E aí, eu comecei, tipo, eu gostava, realmente, assim, de fazer esse estilo de som. Eu nem usava muito vocal latino, né? Usava mais vocals em inglês e tal. E, e aí, eu comecei a mandar, assim, mandava pro Brizote, mandava pro Klesmatch, mas nunca baixava, assim, tantas. Daí, eu, daí, eu persisti mais, e daí o Klesmatch começou a tocar umas músicas minhas, assim. Eu nunca tinha nenhum suporte, assim. E, tipo, acho que o Brizote tinha tocado uma música minha, mas, mas era um edit. E daí, quando o Klesmatch tocou essa original, eu falei, cara, isso aí, eu vou, eu vou lutar. E isso vai fazer um ano, assim, tipo, que, que realmente eu fui, não, é Tech House. Mas eu gosto de produzir ainda muitos estilos, né? Eu ainda tenho isso de sentar, assim, cara, tem várias coisas pra fazer aqui nesse, dentro desse computador. É, então, mas eu ainda, nas minhas produções, ainda todas as minhas músicas são muito diferentes uma da outra mesmo, sendo que, tipo, os temas e tal, eu nunca gosto de repetir muito a receita, que vem disso, né? De eu produzir muita coisa, assim. Sim, sim, é, cara, muito interessante, porque ontem falamos com Giz, não sei se você conhece a Giz, é um produtor do México. Do México, claro, com isso que ele, na pandemia, deu um boom a ele, né? Sim, sim, já tem muita música. E eu falei, justo isso, que ele tem uma linha muito marcada, minimal, sabe, tipo, assim, minimal dip, né? Como, e ele, ele curte muito outro estilo, mas ele tem, assim, muito estruturada a linha, né? Mas acho que, não sei, a gente que faz esse negócio e acha que dá certo. A outra gente que experimenta mais, não sei, como, é bem interessante isso, né? Sim, eu acho que depois que eu comecei a tocar, assim, e aí tu começa a ver o que funciona, o que não funciona, né, porque no final, tipo assim, às vezes tu produz pra ti, né? Acaba querendo fazer um negócio muito fora da caixa e, às vezes, o simples e o objetivo funciona na pista, né? Então, depois que começa a tocar, eu acho que tu vai mudando, assim, tua perspectiva de produção. Tipo, eu acho isso bom, né? Porque é bom e ruim, né? Tu acaba, às vezes, depende da tua mente, né? Tu acaba cedendo, assim, pra, às vezes, o que tá, o que a pista manda do que teu gosto, assim. Mas acho que é uma mescla dos dois, né? Tu tem que saber dosar, assim. E livrar, né? É, assim, tipo, querer botar algo novo, mas não também fugir do... Fugir muito. Superman. E quais foram as primeiras músicas que você lançou? Porque eu vi que já lançou, bom, por Caníbales, que é o label de Francisco Allendes, né? Ele é chileno. Por record, eu vi que você mandou uns edits, né? De Sirius Hood, acho, né? Isso, isso. Sim, sim. Muito legal, né? Eu vi que tá... Cara, bem top. Boa. É, não, tem bastante lançamento ainda pra sair. Ainda na Mood, lá, na Mood Child, que é do Sirius Hood e da Mandamur. A gente vai lançar uma track, não sei se tu já chegou a ouvir a Pact-Ban. Acho que você supriu alguma coisa aí no Instagram. Isso, a última post que eu fiz, a primeira música, enfim, eles estão dando suporte, assim, dessa música muito... Tipo, a Mandamur toca direto essa música, assim. E o último drop dela é bem, tipo, bem cativante, assim. Tem uma melodia e tal, bem feliz, bem pra cima. E, cara, eu não sei se eu podia falar isso, mas acho que não tem problema. E vai sair vinil essa música também. Tipo, vai ser a primeira música que vai ter um vinil, sabe? Boa. E eu acho isso muito louco, não é? Legal, mano. Sim. Oh, acho que vai dar certo, com certeza. Aí, gente que já é igual na Europa, né? Mas perguntou ali dos lançamentos, né? Tipo, um primeiro lançamento. Sim. A primeira música que eu lancei foi a Shake It pela Overdose Record. Do MN6, não sei se você conhece o MN6. Sim, sim, eu já escutei o Shake It. Bem brasileiro. Isso, o MN6 é brasileiro, mas ele mora desde adolescente lá fora, né? E eu lembro que antes do ClassMatch, eu comecei a mandar umas demos, assim, pra ele. E ele gostou bastante, assim. E daí ele falou, não, vamos, vai mandando aí que a gente vai assinar uma e tal. Acabou que eu mandei, mandei, mandei e nunca saiu, né? E daí, quando eu postei, assim, que o Clone tinha tocado, o ClassMatch também tinha tocado essa música, ele falou, cara, me manda essa música, eu quero testar também. Daí ele testou e falou, cara, eu vou lançar essa música. E acabou que foi o meu primeiro lançamento, assim. Sim. E eu sempre quis lançar lá, desde quando eu fazia a Minimal Diputete também, em outro projeto. Eu acho que ele faz um trabalho muito bom. E vou lançar de novo agora, sexta-feira, lá. No VA da ADR, lá. Muito verdoso. Boa, legal. Mas tem bastante treco, assim, pra vir. Eu faço muita música, gente. Sim, eu, bueno, escutei a Drums Powers, né? Que você lançou pra Caníbales, cara, é uma batucada. Aham. Cara. Eu sempre pensei isso, cara, porque, tipo assim, não sei, a música fã carioca, tem um beat, assim, como muito marcado. Eu sempre pensei, cara, por que algum DJ faz esse som, mas pra teclas, por exemplo. E aí você tem um som, tem batucada. Bem legal, mano. Cara, essa música, assim, tipo, muita gente, assim, veio falar, assim, porque, ó, foi uma música que impacta bastante no stress, né? Ela é bem marcante, né? E muita gente, assim, grande, tocou, assim, e ainda toca o... Fischer. Acho que é Fischer. É uma música que, tipo, assim, vai do... Tipo, do cara underground, assim, tipo, o Clash Mesh, que ele não toca muito... Umas coisas muito comercial, assim, no site dele, ele tocou também. Até o Fischer, que, tipo, é o tech house mais mainstream, assim. E o James Jones também tocou, o Marco Carola tocou, o Reload tocou, o Lattinon tocou. Foi uma música, assim, que é bizarra, assim. E eu não botava muita fé, assim, na música. Tanto que, tipo, eu fiz, eu mandei pro Alenzes, e daí, de começo, assim, ele não... Aí falou, cara, legal a track, mas... Eu acho que ele achou muito diferente, assim, porque estava rolando, assim. E aí, eu lembro que eu tinha mandado pro Bim Mor, não sei se você conhece o Bim Mor. Não. Ele... Brasileiro, brasileiro. Daí, falou... Ele lançou na Hellbench também, na... Na Black Book, do Chris Lake. Ele falou, cara, manda essa track pro Clooney, que ele vai tocar. Daí, eu mandei. Daí, quando eu vi, assim, me mandaram, assim, no Instagram, o Clooney abrindo o set dele, da Space Miami, com a música. Pô! Daí, o Alenzes veio e falou, cara, vamos assinar essa track. Ele falou, mano, vamos... Mudei de ideia, vamos assinar, vamos assinar. Cara, parabéns, mano. Porque eu acho que hoje, pra DJ, a promoção melhor é isso. Que os DJs toquem sua música, né? Sim, sim. Você que acha? É o que mais rola hoje, mano. É o que mais tá, vamos dizer assim, cativando também o público, né? Porque acaba que a gente é um, vamos dizer assim... Eu produzo aqui na sala da minha casa. E, mano, tipo, não tem estúdio super caro, não tem analógicos, né? Coisa, nada. Não tem nenhum equipamento externo, nada. Só uma caixa de som, meu computador e no fone. Então, o pessoal que vem de fora e fala, eu acho que acaba motivando, assim, mais gente a... A produzir. A ver que é possível, né? Tipo, tu tá ali com teu computadorzinho, produzir, mandar pro cara e, tipo, tocar no... No High Bisa, tocar no Amnésia, tocar no Elrow, enfim. É muito louco, né? É louco, é louco. Então, eu acho que motiva bastante a galera. Muita gente vem falar, cara, muita gente começou a produzir esse ano assim, fala, mano... Me espelho muito em ti e tal, pô, tu é uma referência e tal. E eu fico, cara, obrigado, mas calma, calma. Também não é assim. Mano, e você... Mas a galera deixa bastante motivada por isso, né? Por saber que não tem nada muito especial, assim, que não tem nenhum investimento, assim, milionário nas minhas produções. É só bom gosto e dedicação que consegue. Sim, com certeza. E já também sacou por Organic Peace, né? Acho que faz pouco tempo. Isso, isso. Na língua do Classmaster, né? O Classmaster é um cara que eu sou fã demais e... Hoje em dia a gente meio que já virou amigo, assim... Muito louco, né? Então, eu mando a música pra ele e acho que ele gostou de mim, assim, ele tocar minhas músicas. Todo set, todo set ele fala assim, eu vou tocar duas músicas tuas, não é meu set. Mano, e como você tá pra 2024, mais ou menos, tem alguma... Algum tour, algum kicks já preparado? Porque, é, aqui no Brasil é muito forte, tipo, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Tem muita coisa. Não, é o verão brasileiro, né? É, exatamente. Tem alguma coisa, já, assim, pra gente ver? Cara, vai ter lançamento, né? Em janeiro, ali. Em janeiro e fevereiro, passou aí o vinil lá. Mas questão de gig só em... Só em março vai ter, assim, que é a... Hoje é quase fim do verão, né? Que é a Baroque, né? Ah, legal! Que é o clube que deu, tipo assim, a primeira oportunidade de tocar no... Tipo, pra bastante gente. Eu só tocava em clubes menores e tal. E, tipo, tenho muito carinho por lá. O pessoal de lá. Tipo, quando me descobriram lá, eu falava, cara, a gente vai te botar aqui, por mais que não seja conhecido, se tem muito talento e tal, vamos te dar essa oportunidade de fazer um material e tal. Enfim. Legal, o La Roque, né? É, é top. Baroque, Baroque. Tá crescendo bastante ali o clube, assim. Sim, sim. E, legal, mano. Então, aí a gente tem que pesquisar seu Instagram, né? Porque aí tem toda a informação, tem a música. Isso, isso. Eu uso mais o Instagram, assim, de redes sociais. Não uso o Facebook, nem nada. É o Tik Tok. Cara, é assim, Mariam, né? Mariam. Mariam, underline, br, underline. Bom, vamos botar aqui, com certeza. Aí a gente vai curtir sua música. Mano, e até pra finalizar um pouco, eu acho interessante saber uma resposta sua sobre a inteligência artificial na música. Porque, não sei, agora já todo mundo está pesquisando inteligência, a inteligência já está no software. Você está ocupando ou só testando? Porque, cara, eu já estou vendo a DJ fazendo a música com a inteligência. Isso é muito louco, mano. Muito louco. É, então, eu acho que ainda está no começo da inteligência. Eu sempre usei, muita gente usa, né? É um, é meio, talvez seja uma inteligência, mas ele extrai o vocal de uma música, assim. Tu pega, por exemplo, uma música, sei lá, do Jay-Z, se eu quero só o vocal dela, tu joga lá no programa e ele te dá o vocal, assim, claro. Perde um pouco a qualidade, mas, tipo, de inteligência é isso que eu uso, né? Eu testei algumas coisas, assim, de fazer vocal e tal, mas ainda não me agradou, assim, o ouvido. Eu achei um negócio muito, às vezes, robótico e tal. Testei um negócio de fazer umas melodias, assim, mas não me pegou muito, assim. E eu acho que tu fazendo ali de ouvido e saber o que, e saber escolher, o que tu já tem, o que tu já usa, eu acho que é o caminho melhor ainda. Ainda não me pegou, assim, a inteligência artificial. Ah, tá. Legal, porque, cara, já estou vendo esse negócio e estou, não sei, preocupado. Não, eu acho que... O que vai acontecer, não? Eu acho que não vai, não vai, eu acho. Porque eu acho que, tipo, tu saber que uma, é que, assim, saber que uma música foi feita, tipo, pelo humano, pra toda a dedicação dele, pra um carinho, tem um, tem um que ali diferente, né? Tu, tipo, interessa mais a pessoa ouvir, assim. Eu acho que quando, pô, a música foi feita pelo, por um robô, assim, eu acho que não tem uma identidade, assim, mas, enfim. Eu acho que toda a música, eu acho que tu consegue ouvir, tipo, quando a música tem, foi feita com carinho ou foi feita, tipo, de qualquer jeito, eu acho. Eu sempre senti isso, né? Quando a música vem, vem de dentro, assim, tu faz pela paixão do que fazer por fazer. Vamos ver o que acontece, aqui no futuro. Vamos ver, irmão. Mano, muito obrigado e, com certeza, aí, a gente vai curtir, compartilhar sua música, porque acho que você também é um grande produtor hoje no Brasil, aí, a gente tem que ver isso pra frente e parabéns pra você, com certeza. Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite, é, pô, sem palavras, assim, pelos elogios, né? E só agradecer mesmo, pessoal, só fera que tu entrevistou aí, o Frambotolossi, o Duarte, enfim. E vem muito, pessoal, Daniel Orp, opa, assim, vem muito outro, também. Daniel Orp, sou muito fã do Daniel Orp. Sim, Orp, cara, muito forte. Então, muito forte, muito forte. Muito bom trabalho aí. Também nesse escala pra mim. Sim, Orp. Inspiração, né? Então é isso, obrigado, tá? Valeu, Mariano. Um abraço grande, estamos juntos e aí a gente vai compartilhar toda a sua música, com certeza, daqui pra frente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.